a gente vai fazer um pvp galera, eu e o sky fez um de pegar a lana, é nesse mesmo mapa, só que dessa vez, verdade, só que dessa vez é de matar um ao outro, se contra sim, exemplo, eu mato a danda, ela fica de fora, pode olhar, só que não vai lhe ajudar, matei ela, fica de fora, aí sobra eu e o sky, verdade, e nós está com um arco encantado, espada de ferro encantada, capacete, peitoral e calça encantada, e estamos com duas moças douradas e o ouro dourado, e espada e arco, pera aí, primeiro, cada um vai para algum lugar, eu vou ficar em cima daquela torre vermelha, ah, meu, eu vou ficar lá, eu vou ficar da outra azul, então, a danda é boa imagina eu, é, que eu joguei com o sky, né oi, 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 oi oi, 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 oi pode começar, pode não, olha, começou, tá valendo o sky já queria me atingir E aí galera, vamos ganhar isso aqui galera É Ó, tem uma beleza mais do mole Vamos ganhar isso aqui porque eu não sei a dica da baladinha O cara tá tirando flecha já É isso cara O cara tá tirando flecha já né O cara tá pegando flecha ali já Olha o outro aqui Gente, se eu perder a espada de terra Por isso que eu perder Ah Não Não Uh, uh Isso aí mano Aqui quem tem espada de pedra ganha É, ostentando espada de pedra Pô, deixa eu pegar meu ostentando de volta Bicho, tem outro aqui me batendo A gente tá tirando flecha Mas tem uma flecha Deixa eu pegar meu trem de volta Gente, galera A gente vai fazer duas quedas, tá? Avisando Mas está atrás de mim Eu posso atirar, tá? Só arco Só arco Só arco vale Só que a Danda está com meu arco Ô, você está usando Danda, você está usando minha espada, né? Não, agora não Eu preciso de um arco Depois, Danda, você vai me dar tudo Tudo Eu só não vou querer meu XP Né, Danda Você pegou tudo Eu estava com um monte Ô, desgaranão Eu só não 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 vou querer meu XP Porque Não já está encantado Não, tem que ir para baixo Tira para o meu pé É, né, Cardão? Você com medinho? Sim Toma com medinho Ô, boa Mota o porco Mota esse porco Pegar o arco Porque senão Isso é elástico O Sky, tá? Pegar esses daqui, né? Essas comidinhas Você já tem Ô, Danda, dá meu arco Depois, para a partida Não, não Dá agora Não, você vai atirar em nós, velho? Eu quero atirar no Sky Olha lá, velho Olha lá, Sky Vem aqui Ô, Sky está atirando em mim Eu estou com medinho Se ele te matar, está valendo Viu, Sky? Hã? Você fica aí arregando Fica em cima do... Ô, dá meu arco Eu não vou te atirar, não Juro Fica em cima da sua base aí Ô, Danda Dá meu arco Eu juro que eu não vou te atirar Vou tirar no Sky Que está me atirando Ah, vem aqui, amor Vai, vem Vem com a Danda Vem Está com medinho? Ô, Danda Vai Eu só vou atirar no Sky Descer lá Que não vai com a minha cara Eu vou atingir nele Eu juro Só nele Vai Taca aí Vai parar dentro do baú Você está mal Colgada Vai, Sky Ó, para de ter medinho Vai ser assim? Então vem Então vem Duvida, Sky Então vem Duvida Um PVP Desce Ô, peraí Parou Não dá para me ver Parou Não dá para me ver Parou Não vai valer Não vai valer Você não está te vendo Você não está te vendo Você não está te vendo Sai, entra no mundo É, vou sair Espera aí, galera Opa O meu bugou, galera 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 A gente está gravando No meu e da Danda Vai estar no canal Dos dois Você vai ver No canal dele Vai estar a visão dele No meu canal A minha visão Do jogo Vai dar meu arco Eu vou tirar só no Sky Não vale Cadê você Sky? Coloca lá em cima Não vai valer Você já começa isso aqui Deixa eu botar lá Então vou botar lá Para o time vai ver Eu não Já estava aqui já Então peraí Deixa eu botar lá para cima Você vai subir de novo Você vai subir de novo Vai, vem Vai, vem Cagando Vem, vem Vem agora Vem agora Vem agora Vai, vai ficar com a flechinha Vai, vem O Sky está com medo O Sky está com medo Ele está com medo Só porque eu ganhei Do Fabrício O Sky está com a flechinha De coisa É porque eu estava Com pouco coração Eu dei duas sajadas nele Vai, vai Vai, vem O Sky anda logo O vídeo tem que ser pouco Eu não gosto de vídeo muito longo não Vai, vem Já está seis e pouco Vem o seu, vai Vai Sky Tudo está certo, porra O vídeo Olha isso Ah não Sobe, sobe, sobe Sobe Pode ter medo O Sky O vídeo já Daqui a pouco dá sete minutos Máximo eu quero nove ou dez Não, não tem que jogar com ele não Não Aprende você Aprende jogar você Aprende jogar você Ah não Ah não Eu vou parar o vídeo não Que jeito Ou não Ah Ah Não, não me bate Deixa eu pegar os itens Ai, tô Ai, tô Ai, tô Eu matei Eu matei o Hugo Galera, uma vez O que você está falando Eu tenho a melhor A melhor Agora Nada a ver Meu arquinho Meu arquinho Meu arquinho Vem no baú Oh, Dada Qual o baú que você vai querer sozinho Não, eu vou sair já Hã? É só uma parte É duas, duas Duas vai ficar muito grande Já está com sete minutos Verdade Vamos terminar Vamos terminar aqui Aqui, aqui Aqui, onde que eu tô Tem que acabar aqui Quem comeu maçã? Eu Comi pra matar o Skype Me vamos aí Vai aí, galera Falou, valeu Tchau Inscreva-se no meu canal Você já está inscrito E dê o seu like Se for o seu favor Valeu, falou E tchau